Se algum dia acontecer Nesse dia eu vou escrever Até lá espero Até lá espero Se algum dia acontecer Nesse dia eu vou escrever Até lá espero Até lá espero Até lá espero E aí Subi de X-Céu Escrevi o teu nome em todo lado Num masoquismo que atrapeu De acerteu a eutanásia Viver à espera de nada Alimentar uma falácia Só porque ela é mais que nada É uma redoma onde me feches Parado no teu beijo Corrompido pelo vacio Doentio do desejo Especto-me em ruas que conheço Deixa-me ir ao fundo Parar em todas as esquinas Mendigar pelo teu mundo Num estômago apertado Não cabem borboletas Se andares ao universo Não liga com metas Não te escondas Vou bater as portas todas Levantar todas as sombras Chutar todas as folhas Sentado no passeio Falo com a brisa Bebo um rio Afogo mágoas no tamiza Aficionado da asfixia Que a tua ausência gera Do paradigma sádico Que iria insistir na espera Este porto não me abriga É um deserto que está repleto Mas não tem sinais de vida Eu quero o teu azul Braço com braço E com o diálogo Me agarro Me agarro um abraço E nesse caso Tu roubas-me o chão Como um abismo A ferrugem do meu corpo Sede ao magnetismo Eu fiz-me um eufemismo Sem fazer nada Por isso Se dia um capricho Que não sei sequer se existe Será que retribuis? Ou não estás nem aí? Não são olhos azuis Que mandam-me aí Os teus recantes É que fazem os detalhes Quero conforto O teu corpo Nestes prédios grisalhos Sou uma manta de retalhos Que não diz coisa com coisa Uma carga de trabalhos Que só quero que alguém o ouça E se isso acontecer Sinto isto tudo Sem sequer te conhecer Se algum dia acontecer Nesse dia eu vou escrever Até lá espero Até lá espero Se algum dia acontecer Nesse dia eu vou escrever Até lá espero Até lá espero Tchau 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 Tchau